Uma coisa que é bem interessante no helicóptero Apache é o uso do iHeads e do Tadis PNVS. Tá, mas o que é o iHeads e o Tadis PNVS? O iHeads é este visor que tem no capacete do piloto e do gunner. Em primeira pessoa é mais evidente quando se usa um óculos de realidade virtual. Mas também nas configurações do jogo é possível você mudar lá para usar sem o contorno do óculos na visão do piloto do jogo. Só mesmo com a projeção da tela do iHeads. E nesta tela do iHeads se projeta as imagens adquiridas pelas câmeras do Tadis e do PNVS. O Tadis é o sistema de câmeras inferior do nariz do Apache que o gunner usa para localizar o alvo. E o PNVS é o sistema de câmeras na parte superior para o piloto conseguir navegar durante a noite. Com a junção desses sistemas o Apache pode voar e dominar a noite. E isso tudo está bem representado dentro do DCS, como vamos ver neste vídeo de hoje. Sai à esquerda, só que tem um cara atrás. Eu já saí. Eu já saí e estou indo em direção ao... É, Fiber já saiu. Está limpo, está limpo. Vamos um poste. Que poste? Cara, que surreal o que é pilotar assim. Delícia do caralho esse helicóptero, velho. Ô Roma, olha para a esquerda. Não estou vendo, está tudo escuro. Tem um à direita também ali. Quem está à direita? Não, também. Está um guindaste. Pior que a luz dele está certinho, parecendo um Apache assim, tá ligado? É, vai bater no poste aí. Você sabe que hitbox não é uma coisa muito forte do DCS. Nós estamos a duas milhas na frente do SPI. Eles que lutam. Olha, cara, parece Godzilla. Agora que eu coloquei a visão noturna, eu estou vendo o helicóptero do nosso lado direito. Muito pra isso. É, cara, esse U-Team aqui é bom demais. Tem do lado esquerdo também, olha. Que legal. Qual que é a potência que vocês estão no... 93. Caralho. É, 93. O manual fala para ser até 80. Não, Mag, desculpa, eu estou voando o Apache, não o manual. Estou roubando. Nossa. Caralho, velho. Ok. Meu Deus, é, é, que limpa, caralho. Não, não é tirando o cara de tempo, não, pô. Não, já tirou. Não, 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 não. Já falou. O maluco pulou três dentes da corrente aí, velho. Nossa, que fidei. Calabra jogada de grande lera, gente. Não, porra, o... Não, não, não. Isso. A CIDADE NO BRASIL 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 É o caminhão que tá fugindo Alguém engajando o Tiger aqui movendo? Rifle Rifle Cara, eu tô mais pra trás, tá bonito demais ver vocês lançando Tá bonito, velho Head, vai, velho Vocês tão gravando essa porra? Dispara Calma Check No factor Famparia, tem, Famparia, manda também Último Tiger é meu Rifle Não, mas eu quero saber se tem algum monte aérea Rifle Véio, dá pra voar essa merda no Sporting P Sim, eu Ok Rifle No factor Perdeu, Bonato? Perdi, tava atrasado, não pegou Se eu não me engano ainda tem um monte aérea viva do Triple A Que se moveu quando a gente atirou E o negócio, nós chamamos de foreshadowing Ah, merda O que que tá vendo esses tiros aí, ó Tá vendo esses tiros? Infantaria Infantaria, ou é o nosso Ah, tem um helicóptero nosso ali em cima, velho Quer lá, tá me voar? Não, só eu Estão atirando no meio Atira, atira no meio desses aí Mas Guns, Guns Nossa Isso aqui horrível Tá sexo, hein Vai, velho Oi Quer brincar de mim? Quer brincar de mim? Você vai lá Tô indo Nossa, você liga o LMC É, você mudou, foi no outro É que o primeiro alguém pegou É, então vamos chegar lá Vamos lá, vamos lá Nossa, olha o Rafael chegando É no mapa que você faz isso É Pega pra esquerda Vamos no canto oeste ali Falei que ele só tá passando um helicóptero aqui Eu vou ficar rodando Ah, então estaria atirando lá de esquerda Estaria atirando Falei, lá de esquerda Meu capacete, o red visual Aqui, ó Manda Você, Cavaleiro Elevation limit Ok, tamo em cima Tô afastando Cavaleiro, na minha visão Na minha visão Na minha visão Peraí, tô com o inventário aqui Boa Vou sair daqui que a gente tá levando Pegou, pegou, pegou Cara, não tem helicóptero melhor pra voar a noite A gente tá levando A gente tá levando A gente tá levando A gente tá levando Pegue, pegou Não sei o quanto a gente tá danificado, mas Peguei 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 A gente tá atirando a gente Peguei, 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 peguei Faz um check no... Clica no botão AC da tela Que é Aircraft Aham Tá tudo ok? Os diles estão flashing? Engenharia parece ok Ok Ok, então foi small fire Não foi nada Ah, agora é isso Pior que eu tava com ele Mas eu não consegui marcar no blazer Tá pegando, tá pegando Não sei o que você tá pegando, mas tá pegando Ok Destruiu lá Aonde que é pra jogar essa porra? A gente tá zoando É O fewer Não, errado Márquete Empatiu Algumbo 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 Agumbo Melope Ahoy Car fearless alive dealer Sina 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 Tem mais uma aí Com o g1 Eu não sei, o Roma caiu. Você tem um batalhão, você tem um batalhão. Você vê em três quartos. A área saiu e nós tínhamos um Hellfire indo para ele, só que ele se escondeu. Então, é por isso que a gente tem que coordenar a distância e o disparo. Esses cinco segundos aí estão furados, Joe. Eu acho que pode disparar junto, tudo de uma vez. Não foi o problema cinco segundos, não. Foi coisa de um ou dois segundos que o meu Hellfire deu diferença para o seu. Quando ele bateu o primeiro, ele entrou dentro do hangar. Ele literalmente entrou dentro do hangar. Atravessou o hangar assim, tá ligado? Aí o laser foi para a puta que pariu. Estão mortos aí, Red. Tem um Tiger, isso. Olha, olha! Sai um Tiger de dentro do hangar, exatamente como o Cavaleiro falou. Eu vou sair também. Derby, reseta isso ainda. Pode ir. Curti muito, cara. Foi muito massa. A missão foi muito legal, Derby. Obrigadão. Cara, foi legal mesmo. Pela pena que bugou e o negócio se escondeu dentro de um hangar, saiu do hangar e matou a gente, mas... Isso aí é perfumaria, mano, mas animei pra caramba demais também. É muito louco. É muito legal! É muito legal. A CIDADE NO BRASIL